Quem é que fez os passarinhos? Os passarinhos, fez o gato e o cachorrinho, o macaque e o leão? Quem é que fez o papaizinho, a maninha e o maninho e a mamãe do coração? Fui eu quem fiz? Não foi, não foi Então foi você? Também não fui eu Será quem foi então? Só pode ser Deus Só pode ser Deus Quem é que fez as abelhinhas, fez a vaque, a formiguinha, o peixinho e o caracol? Quem é que fez as estrelinhas, fez a terra e a lua, fez a água e o sol? Quem é que fez as abelhinhas, fez a vaque, a formiguinha, o peixinho e o caracol? Quem é que fez as estrelinhas, fez a terra e a lua, fez a água e o sol? Fui eu quem fiz Não foi, não foi Então foi você? Também não fui eu Será quem foi então? Só pode ser Deus Só pode ser Deus Quem fez isso tudo Só pode ser Deus Só pode ser Deus Só pode ser Deus Quem criou este mundo Só pode ser Deus Só pode ser Deus Só pode ser Deus Só pode ser